Tudo que eu toco fica melhor. Chopee, cadê você, cara? Cê já sabe, né, Chopão? Vem cá que eu quero encostar no C, fiote. E aí, galera, beleza? Aqui é o Faleu Costa e hoje tô trazendo o canal mais vídeo. Até aceito, reelecer o like, se inscreve no canal e vambora. E é isso mesmo, moleque. Hoje eu tô aqui pra testar um poder um tanto quanto diferente. Na real, muito diferente. Porque tudo que eu toco é melhorado aqui no GTA, moleque. Por exemplo, se eu encostar na casa do Franklin, ela vai se transformar numa gigante mansão. Mas eu não vou fazer isso, não. Ou será que eu vou? Vou, não. Hoje eu vou testar com uma coisa menor, moleque. Exatamente isso daqui. A vassoura. Eu tava varrendo o caso ali tranquilamente e pensei, pô, se eu encostar na vassoura, no que será que ela vai se transformar? Como que ela vai ficar melhorada? Enfim, eu quero ver isso agora. Moleque, olha o que que eu consegui fazer com a vassoura. Até agora eu não tô acreditando. A vassoura virou uma moto. Pera, tem um botão aqui na vassoura. Ah, véi, você tá de brincadeira, moleque. A vassoura que eu encostei, ela se transformou. Ela foi melhorada por uma vassoura voadora. Olha isso aqui. Eu consigo voar com a vassoura. Irmão do céu. Vai embora, Franklin. Nossa senhora. Olha a velocidade dela. Ela tá 540. Só não vai cair dessa vassoura aí, Franklin. Você tem que terminar de arrumar a casa. É mesmo, Franklin, volta pra sua casa. Deixa sua... Ai, calma, calma. Eu vou estacionar ela no L ponto. Quer ver? Eu vou estacionar ela bonitinha, bonitinha. Ai! É. Não foi tão bonitinha assim, não. Chopão, você tá achando que você vai escapar de mim? Cadê esse Chop, hein? Chopi, você achou mesmo que você ia escapar, né, cara? Lógico que não. Pera, eu tô pensando aqui. Será que se eu encostar no Chopi, ele vai evoluir? Ele vai ser melhorado por um ser humano? Afinal... Não, não encosta em mim, não, Chopi. Calma, calma. Olha lá. Ele tá querendo que eu encosto nele. Vem cá, Chopão. Já que você quer que eu encosto tanto no você, meu garoto, eu acho que chegou a hora, né? Toma. Ué. Ué. Ah, mentira, moleque. Eu transformei o Chopi bonitinho, um trenzinho muito lindo, em um cachorro-robô. Ele evoluiu por um cachorro-robô, né? É, até que faz um pouco de sentido, né? Porque os cachorros do futuro vão ser tudo isso aqui, ó. Robô. Pera, se o Chopi virou um cachorro-robô, eu pensei aqui, se você entrar na água, eu acho que dá um pouco de ruim, não dá não, Chopi? Pera aí que eu vou dar um jeito de encontrar a sua bolinha aqui. É agora, moleque. Eu quero ver o que que acontece. Se o Chopão entrar na água... Uai, eu não trouxe a bolinha dele, não? Chopão, aqui, ó. Finge que essa daqui é a sua bolinha. Vai buscar. Hum, que cachorro é mandado, velho. Vai buscar. Tá bom. Já que você não quer ir buscar a bolinha, você vai entrar na água junto comigo. Eu acho que essa água vai ficar toda elétrica. Enfim. Olha ele correndo. Vem, Chopão. Isso, pode vir, cara. Aqui, ó. A água tá boa demais da conta. Meu Deus do céu. Ih. Meu Deus do céu. Eu acho que deu ruim. Chopi. Chopi. Ferrou. Volta aqui, táxi. Ah, droga. Eu já perdi ele de vista. Eu nem sei mais pra onde é que ele foi. Por que nenhum táxi quer pegar o Franklin? Será que eles sabem o que que acontece? Ah, mas eu já sei o que eu posso fazer. Se eu ligar pra um táxi, não tem nem como eles não virem aqui me buscar. Cadê o táxi? Táxi, táxi. Alô, táxi. Fala comigo, bebê. Olha o homem ali. Chegou o grande. Fala, táxizinho aqui. Você consegue me levar até a casa do Lamar? Pera aí. Deixa eu sair da rua antes que esse carro me atropela. Consigo sim, entra aí. Ah, já que você tá insistindo tanto, né? Ih, ferrou. Não era pra eu ter feito isso. Mano, olha o que que eu transformei o táxi do cara. Ele vai me matar. Eu acho melhor eu sair correndo. Você vai me pagar isso. Ahn? Que mané eu vou pagar isso, cara? Eu transformei seu carro no melhor carro do GTA. Quer saber de uma coisa? Sai fora dele que esse carro agora é meu. Sai. Vaza. Ahn, tá doidão, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pessoal ingrato. Aí, ô táxi, você não tem um táxi desse aqui, não. Seu táxi é todo... Ih, o que aconteceu com esse cara? Táxi? O Lamar, ele deixou o carro dele aqui na casa da minha tia, moleque. Vocês têm que ver o estado do carro. O carro tá todo depenado. Ele tá muito... Olha aqui o estado dessa lá da velha, mano. Ele deixou ainda aqui no terreiro da minha tia. Mano, esse carro tá muito... Será que esse trem ainda funciona? Ô, véi. Pior que esse carro ainda funciona. Como? Eu só queria saber como. Porque parece que nem motor esse carro aqui tem. Eu acho que ele tá precisando, né, de uma melhorada, não tá? Não. É só eu fazer isso daqui, ó. 3, 2, 1. Cadê? Vai. No, moleque. Agora sim. Agora o Lamar tá com um carro brabo demais. Ó isso aqui. Eu peguei fongoleta. E esse aqui eu acho que é turbo ainda por cima. Eu queria era pintar esse carro pro Lamar, velho. Comenta aí embaixo uma cor que você acha que vai ficar bonita nesse carro aqui. Opa, Lamarzinho. Tudo bom, cara? Ainda bem que você chegou. Franklin, o que você fez com o meu carro? Uai, eu só dei uma melhorada nele, pô. Eu só melhorei ele. Não era pra você ter feito isso. Eu amava aquele carro. Que mané. O que, Lamar? Esse carro aqui agora é um Gol Turbo, irmão. Ó, Lamar, você não tá dando nada pra esse carro. Mas se liga nisso aqui. Olha o turbo que ele tem. É, dá pra gente voar pra outra cidade, tranquilamente. Tchau pra você. Eu vim parar aqui no hangar porque eu tenho uma dúvida muito grande, moleque. Se eu encostar num avião pequeno desse daqui... Vai, Franklin. Vai logo. Ele tá até suando nas costas. Esse avião pequeno, ele se transforma nesse gigante avião. Eu não sei o que pode acontecer se eu encostar de novo. Eu tô achando que o meu jogo vai carachá. Você quer saber de uma coisa? Eu não vou encostar, não. Vai, eu vou fazer outra coisa. Não, na realidade eu sou curioso, vai. Vamos voltar que eu quero encostar. Eu quero ver o que vai acontecer. Uai, não aconteceu nada com o avião. Caraca, moleque. Que dia, que isso. Aconteceu sim. Tem uma plataforma gigante agora em cima dele. Uai, tem uma casa aqui? Peraí, peraí, peraí. Calma aí. Ó, tá rolando um sorteio de especial dos 300 mil inscritos aqui do canal. Então clica no link que tá aí embaixo e vai lá participar. Você não pode ficar de fora, né? Moleque, não é só uma casa não. Isso daqui é uma cidade ambulante. Será que tem alguém morando por esse lugar aqui? Tá cheio de casa. Alô, pessoal? Tem alguém aqui? Tem uma pista de pouso no trem. Meu Deus, a cidade é estruturada, né? Olha, e não é que eu achei dois moradores dessa cidade? Fala, meu parceiro. Agora você não vai mais morar aqui, não. Ai, filho da mãe. Sai. 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 Pronto, essa cidade agora vai ser toda minha. Eu quero ver se tem como pilotar esse helicóptero. Ó esse helicóptero. Se tem como pilotar esse avião com essa cidade aqui em cima. Acho que não, né? Vai ficar muito pesado. Mano, olha que doideira. Não é que o avião conseguiu realmente pilotar com a cidade em cima? Mano, não tem base o trem desse. Ô, a casa do Trevor ali embaixo. Deixa eu ligar pra ele que eu tô com uma ideia boa aqui. Fala, Trevão. O que que pega, meu parceiro? Como é que você tá? Fala, Franklin. Bom demais, cara. O que que tá pegando? Ó, me encontra no aeroporto. Tchau pra você. Não dei nem chance dele recusar. Agora o negócio vai separar esse avião gigante no aeroporto dele aqui embaixo aqui, ó. Fala, Trevinho. Não é que você veio mesmo, cara? Eu achei que você nem ia ligar. Lógico que eu vi. Eu sou uma curiosa. Tá, seguinte, Trevor. Eu preciso de uma ajuda gigante sua. Tá vendo todas essas casas aqui que estão em cima do avião? Pois é. Sua missão vai ser tirar todas elas daqui. Porque meu avião não tá mais conseguindo voar. Você sabe que eu gosto de um desafio, né? Ô, gente. Vocês sabem que eu fiz isso daí e não foi à toa, né, meu parceiro? Eu vim aqui pra casa dele justamente pra transformar a casa dele. Na real, eu vou melhorar a casa dele sem ele saber. Ele tá lá na cidade lá, fantasma, na cidade ambulante, tentando tirar ela. Vai ser impossível. Ele vai ficar lá muito tempo. Vocês devem estar me perguntando. Pô, Costa, por que você não testou na casa do Franklin? Porque senão o Franklin ia ficar sem casa, né? É melhor o Trevor ficar sem casa do que o Franklin. Vai, tá na hora de eu encostar nesse trem. Vambora. Deixa eu ver o que vai acontecer. Não, olha isso aqui. A casa do Trevor ficou muito melhor, irmão. Além de ter um L ponto só pra ele aqui em cima, a casa ainda tem dois andares, moleque. Tem o primeiro andar, que é aquele andar todo sujo, todo fedorento. E tem esse daqui, que tem banheiro, tem uma sala com a televisão gigante. Até uma cozinha boa. O Trevor vai me matar quando ele ver isso daqui. Tem uma árvore dentro da casa. Calma, calma. Olha o degrau aí, vai andando. Pode tirar a Trevor. É, essa daí é a sua nova casa. O que você fez com a minha casa, Franklin? Uai, eu só dei uma arrumadinha nela. Você não gostou, não? Tá bonitinha agora. Eu não quero nem saber. Você vai ter que dar um jeito de fazer ela voltar ao normal. Tá, tranquilo, né? Eu conheço um cara que mora ali do outro lado do lago. Ele vai conseguir ajudar a gente nessa brincadeira aí, moleque. Ó, tem um jet ski aqui. Ih, eu esqueci desse trem. Eu melhorei o jet ski pra um tubarão. Que doideira, moleque. Aí, ô pescador, toma cuidado, hein. Ó o tamanho do tubarão que tá aqui. Ai, pera. Calma aí, pescador, fica aí. Vamos voar, pescador. Ai, melhorei ele ainda. Ih, mas o que é isso aqui, velho? Ô, rapaziada, vocês querem uma ajuda aí? Queremos sim, o tanque parou de funcionar do nada. Ah, deixa comigo, então. É, moleque. Agora esse tanque aqui é meu. Sai fora. Deixa eu ver se a arma desse negócio é boa. É boa demais da conta. Ó, tem uns três helicópteros chegando aqui pra tentar. Mas só tentar destruir meu tanque. É lógico que eles não vão conseguir. Desce aí, fiote. Desce. Não, tá com medo. Certeza. Ó, já tem um policial chegando aqui de carro. E é ele que vai ser o primeiro explodido. Ô, policial. Você tem certeza que você vai ficar aqui, cara? Porque eu vou te explodir, né? Uai. Uai. Eu não tô conseguindo atirar no helicóptero não, cara. Será que ele tem... Tem nada, tem nada. Não, além desse... Desse tanque ter uma bala de canhão, olha o que que ele tem também. Irmão, ele tem uma metralhadora, velho. Será que esse negócio explode carro? Ih, do nada. Do nada, meu tanque parou de funcionar. Ô, seu policial. Acho que eu vou precisar do seu carro emprestado. Não, tira em mim não, filho da mãe. Obrigado, viu? Me empresta seu carro. Ah, moleque. Agora eu quero ver a polícia me pegar. Vai pegar nunca. Tchau, policial. Beijo, obrigado por vocês. Vou até ativar a sirene aqui pra eu ir embora logo. Ô, tá cheio de polícia pela cidade, cara. Eu tô achando que não vai dar pra eu fugir desse policial. A não ser que... Ai. Eu acho que eu tive uma ideia. Exatamente isso, moleque. Eu vou fugir dessa cidade só que com um barco, moleque. Só que esse barco ali, ele não vai durar muito tempo. Eu preciso de um barco decente. É só eu encostar nele. Agora sim, moleque. Agora eu vou até a China com essa lancha aqui. Mano, tem quatro? Não, pera. É, tem quatro lugares nisso aqui, né? Vambora, moleque. E olha que ela ainda corre. Será que tem um turbo? Tem turbo? Ui, calma, calma. Freia, freia. Ô, essa lancha aqui é boa demais, tá? A polícia não vai me pegar nunca mais. Ativa o turbo, vai. Ô, essa lancha, ela é muito boa. Boa demais. Mas eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa, cara. Só que eu não sei o que que é. Arma. Ih, verdade. E se eu encostar naquele iate gigante ali? Ele pode se transformar num iate maior ainda. Meu único medo é acontecer igual aconteceu no avião. Vim em uma cidade ambulante em cima desse iate. Mas é caso de vida ou morte, né? Vai, vambora. Agora sim, moleque. Eu duvido que a polícia vai vir atrás de mim. Olha isso aqui. Olha a arma dele. Polícia não vai chegar perto aqui de jeito nenhum, cara. Ei, você aí. Quem falou isso? Nó, Michael. Que susto, cara. Eu achei que era um policial. O que que você tá fazendo aqui nesse iate? Ué, eu que pergunto. O iate era meu. O que que você tá fazendo aqui? Oh, para de reclamar, hein, cara. Eu tenho um poder aqui e eu acho que você não vai gostar muito de ver ele. Na real. Toma. Ué. Não aconteceu nada? Ué, meu poder parou de funcionar. É, eu acho melhor eu ir embora desse lugar. Bom, meu Deus do céu, esse foi o mais de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, falou e é nóis. Beijão, tamo junto.